Um governo que guia um país que vive em crise há mais de 40 anos, esse país, no mínimo, está sendo guiado por pessoas burras. Para mim, é assustador. E não é só o João Lourenço. São pessoas que não têm vergonha de serem fracassados, porque o MPLA é um governo fracassado, o João Lourenço é um presidente fracassado, os ministros são todos fracassados e incompetentes, se vocês forem ver, seja qual for o ministro que vocês apontarem, terá uma incompetência. Se vocês apontarem o ministro dos petróleos, a gente pergunta por que um dos maiores produtores de petróleo em África está sempre em crise financeira. Por quê? Porque o dono das pastas dos petróleos é burro, é incompetente. É uma pessoa que não tem capacidade intelectual de ocupar o lugar que ocupa. E aí vocês perguntam, mas por que está lá? Por quê? Porque são os idiotas que deixam eles lá. Os chamem de chefe, de senhor, de doutor. Gente, não adianta você ser chamado de chefe, senhor e doutor quando o teu país está uma merda, mano. Não adianta vocês entrarem nessa ilusão de que Angola é um país grande e belo. Quando vocês saem das suas casas, até as pessoas mais ricas não conseguem andar um quilômetro sem ver miséria, sem ver pessoas dormindo na rua, sem ver crianças comendo no lixo. O país é grande e belo? É grande e belo para quem? Para vocês que têm dinheiro. Um país que tem dois satélites, dois satélites, mas que a maioria da população não sabe nem o que é internet. Isso vocês chamam de quê? De governo competente? Um ministro dos transportes que inaugurou um aeroporto internacional que custou bilhões em novembro. Estamos quase há um ano, nenhum voo chegou a pousar nesse aeroporto e vocês acham isso normal? Vamos lá. E aí